É o meu vinho grande do sul, céu, sol, sul, terra e cor Onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor É o meu vinho grande do sul, céu, sol, sul, terra e cor O palestrô aqui para a Federação impactou muito com a performance e também com as perspectivas Uma avaliação sobre a palestra? Gostei bastante das perguntas e da qualidade do público Em especial as duas outras palestras Eu acho que é sempre interessante essa combinação de executivo e empreendedor Eu acho que isso enriquece para o público e para nós também é um aprendizado Enquanto palestrante, mas também aprendendo junto com o colega E bonito de ver essa história de grupos chegando no Rio Grande do Sul E de empreendedores continuando a investir mesmo num momento em que as notícias de economia não são tão positivas quanto a gente Maurício, o que significa 100 anos no Chile e 10 aqui? Olha, um entusiasmo para a gente, para os nossos colaboradores E pensando nos desafios dos próximos 10 no Brasil, dos próximos 100 na corporação Quais são as contribuições que nós podemos fazer em continuar nesse mundo de desafios O seu ponto de vista ambiental, sustentabilidade Onde a celulose, no nosso entendimento, será um dos pilares desse desenvolvimento do mundo cada vez mais sustentável Que sirvam as facenhas, as facenhas do passado e atual E as futuras facenhas da CMPC de modelo a toda a terra Muito obrigado Obrigado, prazer É o meu vinho grande do sul, céu, sol, sul, terra e cor Onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor É o meu vinho grande do sul